Ela foi revelada! Enquanto estamos esperando aí a gameplay completa da Sector, acharam ela. É, até que a lacração não tem aí todos os motivos ruins, tem alguns bons. Porque descobriram aí a atriz que dá o rosto perfeito pra Sector. Vai ser a primeira que eu vou jogar, bora lá conferir. Cara, a gente sempre fica curioso, né? Quem que é os face models aí? Aí você tá vendo a Kitana, né? Tem vários vídeos que eu gravei aí. As face models do Mortal Kombat 1, as face models do Mortal Kombat 11 também, que tem muita visualização aí, a galera gosta de assistir. Atores e atrizes aí que dão o rosto, parece que nasceram mesmo pra ser o personagem. Tanto do MK1 quanto do MK11, que eu comecei a gravar esses vídeos de face model. E aí vocês lembram também do MK11, né? Esse vídeo aí bombou. Galera, assistem aí, tá no card. Vou deixar na descrição e no final do vídeo também, né? Aí você tá vendo aí o Kotal Kahn. Tem todos os personagens do MK11. Do MK1 faltou alguns. Ainda eu tenho que dar uma atualizada. Talvez eu faça a segunda versão aí do MK1. Agora chega de enrolação. Não acharam o rosto da Cyrix, né? Da mulher aí que vai ser a Cyrix. Não acharam o rosto dela ainda. Mas a Sector, sim. Ih, meu Deus, Ed. Galera, vocês têm que dar uma opinião aí se é a Sector mesmo. Porque tem alguma galera aí com dúvida se é ela mesmo. Vamos passar as fotos aqui. Olha o... Eu ia falar, olha lá, cara, mas olha o tamanho. Aço, Ed! Meu Deus do céu, olha esse vídeo que eu tô gravando. Olha, uma bela mulher. Muito bonita mesmo, a Sector. Valeu a pena, valeu a pena trocar. Nunca critiquei a troca de... É ela mesmo, né, irmão? É ela mesmo. Meu Deus, tô apaixonada. Sim, pá, tô apaixonada. Nunca critiquei a mudança de gênero. A partir de hoje. Vai ser a minha primeira boneca que eu vou jogar. Sinto muito, Megan Fox. Opa, não pode mostrar essas fotos. Meu Deus, não pode mostrar. Oh, meu Deus. O nome dela é Shaya Raul. Né? O nome dela é Shaya Raul. Já vou mostrar aqui. É ela mesmo, né, galera? Não sabemos. Meu Deus, não pode mostrar essas fotos, não. Sector. Vou deixar aquela primeira aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá bem no rosto dela. Dá pra perceber que é ela mesmo, né? Ó. É a Sector. Só colocar aí do lado, aí. Ela é suíça? Não, acho que não, né? Eu não. Acho que é uma viagem que ela fez. Essa aqui é ela mesmo. Quase certeza. Ainda mais porque a notícia saiu no fórum oficial do Mortal Kombat. Não é o Reddit daqueles vazamentos. É o Reddit mesmo do Mortal Kombat. Que a gente vai ver agora. E aí vocês pesquisam aí o nome dela. Se vocês quiserem checar pra ver se é ela mesmo, né? Sem fazer coisa... Aí tá o Johnny Cage aí do lado. Tô gravando um vídeo aqui, ó. Se vir com um comentário de que... Ai, tô... Meu Deus, ela é bonita, mano. Eu achei legal. Eu não acho que é lacração isso. Depois que eu vi o rosto aí da atriz, não é lacração. Na minha opinião, está certa a Warner. Fez mais do que certo aí trocar o gênero. Com certeza. No próprio site, né? A Shia Zal. Não é Raul, não. Shia Zal. Alguma coisa assim. Vocês podem ver que é o perfil oficial do Reddit do Mortal Kombat. Não é aquele Reddit de vazamento que eu trago aqui. É o perfil oficial do Reddit do Mortal Kombat. Que é a comunidade, né? Fica ali. Eles não postam vazamento, esses negócios. Só curiosidades, né? E aí acharam aí... O nome dela é Shia Zal. Não acharam a Sector ainda. A Cyrix, desculpa. A Cyrix. O rosto do Noob Saibot, a gente já sabe que é o mesmo do Bihan. O mesmo ator do Sub-Zero do MK11 e do MK1. O mesmo ator ali, o Noob Saibot. Não vai mudar nada. Mas a Cyrix, muita gente fala que parece a Jackie Briggs. Mas não é. Não é a Jackie Briggs. A gente ainda tem que achar essas... Se vocês saberem aí. Se vocês souberem, descobrirem aí. Comentem aí embaixo quem que é o rosto aí da Cyrix. Pra gente completar ali, pra eu fazer um vídeo inteiro só aí dos atores e atrizes que dão aí os face models para o MK1. E do MK11 já tá todo completo. Se vocês conferirem lá, tem todos os personagens, todos os DLCs, Fudinho. Nossa, um monte. Sindel. Meu Deus, a Sindel. A Scarlet, pra mim, é a mais bonita. Tem a Frost também, que é bonita. A Sônia nem se fala. É a que faz a Cassie Kid também. E aí, no MK1, a gente tem bastante também aí no vídeo. Tem a Sindel, a Limei. Tem vários personagens também. Mas a que me chamou a atenção, que eu apoiei totalmente a mudança de gênero aí dos personagens robôs, foi a Sector. Vocês nunca viram eu criticar aí a mudança aí, né, do Sector Homem para o Sector Mulher. É mentira isso eu falei alguma vez. Amei aí a Sector. Até esqueci o nome dela. Meu Deus, Ed, olha o que você fala. Então, lembrando aí a Sector achada a atriz. Me ajudem a achar a atriz da Cyrix. E outros ali, assistem o vídeo, galera, do MK1, dos Face Models do MK1. Porque faltam bastante personagens do MK1, que eu fiz bem no comecinho do jogo, né, praticamente ali. Logo depois do lançamento, que a gente descobre, né, os Face Models completos. Então, me ajudem a achar aí a Sector. E o que vocês acharam aí do Sector, desculpa, da Sector, né? É, nunca critiquei, já volto a repetir aqui. Muita gente achando ela bonita ali, elogiando, né? Também se falar que ela é feia, é porque você precisa ali de um óculos ali. Ou é recalque, é recalque. E galera, a qualquer hora aí, pode sair o trailer dela mesmo. Da Sector aí, a gente vai mais ver o rosto dela. Alguma coisa da história ali, o que ela vai fazer, né? Na história do MK1 a Sector. Que já dá pra gente perceber que ela vai ali, é... Ficar atrás da Syracs o tempo inteiro, né? E talvez ela seja um pouquinho vilã, né? Então, mulher bonita tem que ser vilã, né? Meu Deus do céu. Brincadeiras à parte aí. Só quero completar o vídeo do Face Models. Me ajudem aí, galera. Se vocês acharem da Syracs aí, comentem aí embaixo. Do Ghost Face, a gente não sabe quem tá por trás da máscara. O T-1000 vai ser aquele ator mesmo. E o Conan é o Arnold Schwarzenegger. Isso aí a gente já sabe. E vamos ficar esperto aí que o trailer pode sair hoje, quarta-feira. Já passou da uma da tarde, né? Não sei, aquele dia saiu três da tarde. Mas eu acho que vai sair amanhã o trailer da Sector. Acho que sai amanhã, ou dez da manhã, ou às três da tarde. Fica aí nesses dois horários. Mas com certeza, no máximo, sai até amanhã. E ó, vamos descobrir quem é a Syracs. Aqui, ó. Ela aqui. Vamos descobrir quem é ela. Não é a Jack Briggs, galera. Muita gente tá pensando que é a Jack Briggs. Mas não é. Não parece. Nem parece. E a Jack Briggs tem um rosto totalmente diferente. Não parece ela. Agora a Sector a gente já descobriu. Até isso, galera. Vamos ficar por aqui. E fui! E aí E aí